Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é dessa toquinha aqui, ó, vou estar fazendo passo a passo aí, ensinando todos os detalhes pra vocês. Desde a base da toca, a trancinha, todos esses detalhes aqui, lacinho, essas manchinhas aqui, ó, o focinho. Então, vou estar passando aí pra vocês todos os detalhes. Olha que linda essa toquinha, uma vaquinha personalizada aí. Já estamos no outono, chegando próximo aí do inverno, ó, já tá esfriando e a gente precisa estar aquecendo as crianças, né, adultos também, principalmente as crianças. Então, atendendo aí o pedido do meu cliente, eu aproveitei, fiz a videoaula e vou estar passando aqui todos os detalhes pra vocês. Não esquece de deixar o like aí, gente, assistindo esse vídeo, vocês vão estar me ajudando, né, eu ajudo vocês, né, compartilhando o meu trabalho. Vocês me ajudem aí, deixando o like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal. Agora, bora lá para a videoaula. Para começar o nosso trabalho, eu vou estar usando, né, como cor principal, o branco. Vou estar usando pra detalhes esse rosinha aqui e vou usar um pouco de preto. Vou estar usando essas três cores aqui pra estar confeccionando a minha peça. Vou estar iniciando com a cor branca. Para estar iniciando o meu trabalho, eu vou estar fazendo aqui um anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou estar colocando 16 pontos altos. Vou subir três correntinhas. Vou dar a minha laçada, vou voltar aqui no anel mágico e vou fazer mais um ponto alto. Mais outro ponto alto. E vou ficar com um total de 16 pontos altos. Após os 16 pontos altos, eu vou estar aqui fechando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, né, na terceira correntinha do meu primeiro ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Vou dar a laçada, vou voltar no meu mesmo ponto e vou estar fazendo outro ponto alto. No próximo ponto, vou fazer dois pontos altos juntos. Nesta carreira, eu vou estar dobrando a quantidade de pontos. Vou estar colocando dois pontos altos para cada ponto da base. Eu tinha 16, agora eu vou ficar com 32. Terminei aqui meus 32 pontos altos, vou dar a laçada, vou fechar aqui, ó, no meu terceiro ponto com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Vou no mesmo ponto da base, vou fazer outro ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Vou subir agora três correntinhas. Vou dar a laçada, vou no mesmo ponto e vou fazer outro ponto alto. Vou dar a laçada, vou no próximo, vou fazer outro ponto alto. E no próximo, dois juntos. Essa carreira eu vou intercalar. Um ponto alto sozinho, né, e dois juntos. Um ponto alto sozinho. Dois juntos. E assim eu vou fazendo até terminar a minha carreira. Prontinho, gente, já terminei a minha carreira. E uma dica também, pra não ficar com a marquinha aqui, ó. Na hora que a gente fecha a carreira, né, fica aquela marquinha. Você pode fechar dessa forma. Ao invés de você ir aqui na terceira correntinha, você já vai direto no próximo ponto e fecha. É uma dica também que eu sempre faço nos meus trabalhos e dá certo. Você já vai direto no ponto seguinte e fecha com ponto baixíssimo. Vou subir aqui agora três correntinhas. Vou voltar aqui e vou fazer outro ponto alto. Vou ficar com dois no mesmo lugar. Vou no próximo, faço apenas um ponto alto. Vou no próximo, apenas um ponto alto. Venho aqui nesse e faço dois pontos altos juntos. Reparem que aqui eu tô fazendo aumento em cima de aumento. Essa carreira é a última carreira de aumento. Porque essa touca é uma touca pequena, né, uma touca para bebê. Então, a gente não precisa fazer muitos aumentos. Aqui, eu nem preciso tá seguindo, contando, né, porque, ó, chegou em cima do aumento, ó. Aqui tem um aumento, eu já coloco outro aumento. Aí, dois pontos altos. No próximo, aumento. Dois pontos altos. E aqui o aumento. E eu vou fazendo assim, ó, até eu finalizar a minha carreira. Última carreira de aumento. Vocês façam aí, que eu vou fazer aqui e a gente já volta. Prontinho, finalizando aqui já essa carreira. Aqui, ó, no pezinho aqui tem que colocar um outro ponto. Senão, vai ficar, ó, só um aqui. Aí, eu fiz mais um pontinho aqui, né, pra ficar certinho. E aqui, eu já pulo essas três, essas três correntinhas aqui, já vou no ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Pra não ficar, gente, aquela marquinha que fica aqui, né, da junção aqui da carreira, né, da união da carreira. Então, aqui, aqui já ficou, porque eu não fiz. E a partir daqui, ó, já não fica nenhuma marquinha. Vou subir agora três correntinhas. Vou aqui no próximo. Aqui é um e aqui é o próximo. Já faço um ponto alto, no próximo outro ponto alto. Essa carreira é de somente ponto alto. Que a gente vai fechar agora a base, pra gente seguir a base da touca. Se fosse uma touca pra adulto, a gente ia aumentando mais. Mas, como é uma touca pra bebê, a gente vai parar aqui os aumentos. Se for menorzinha a cabeça, você pode fazer até um e um aumento. Já na carreira anterior, já começar a descer a base. Vou fazer aqui, vou ver quantas carreiras eu vou fazer, pra dar até o tamanho desejado. E eu já volto aqui com vocês, já, pra gente fazer aí o acabamento dessa touca. E os detalhes depois, né? Tem os detalhezinhos, que essa touquinha que eu estou fazendo é uma touca personalizada, que o cliente me pediu. E eu estou aproveitando essa oportunidade e gravando também pra vocês. Gente, eu voltei aqui porque o meu fio está acabando, olha. E eu vou mostrar como que eu faço pra eu não estar amarrando esse fio. Então, aqui, ó, quando tiver faltando esse pedacinho aqui, eu venho aqui, dou a laçada, né? Eu vou no próximo ponto e faço aqui a laçadinha, né? Como se eu fosse fechar aqui o ponto. E ficou duas argolinhas aqui. Eu vou agora pegar o meu outro, deixar um pedacinho assim, ó. Vou puxar aqui e vou fechar o meu ponto alto. Eu vou puxar assim pra ele ficar bem firme. E vou continuar com o novo fio, né, que eu abri. E vou dar a laçada e vou fechar com ponto alto aqui, ó. Fazer mais um ponto alto aqui. E aí, eu vou arrematando aqui atrás esses dois fios também, ó. Vou fazer aqui um ponto alto. Eu vou deixar ele bem aqui por cima, ó. Que eu vou amarrar agora, ó. Eu vou virar aqui o meu avesso. Eu vou dar um nozinho bem de leve pra não repuxar a peça. Ó. Então, aqui é só por segurança, porque ele já tá preso aqui. E agora, eu vou continuar fazendo meus pontos altos. Eu posso deixar aqui ou eu posso tá escondendo aqui dentro dos pontos também, ó. Segura aqui, ó. E continua escondendo eles. E aí, eles vão sumindo aqui, ó. Dentro dos pontos. E eu não preciso arrematar depois, né, ó. Não aparece aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui, ó. É que eles se esconderam aqui, tá vendo? Aí, se eu quiser, eu já posso vir aqui e corto esse fiozinho. E continuo o meu trabalho. Eu já fiz aqui uma quantidade boa de carreiras, mas ainda não é o suficiente pra eu estar finalizando aqui essa base. Ó, vem aqui, ó. Tô fechando desta forma. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando. Ficando assim, toquinha. Então, eu vou continuar aqui, vou fazer mais algumas carreiras. No final, eu falo pra vocês quantas carreiras eu fiz. Prontinho, gente. Já fiz aqui a quantidade de carreira desejada. Eu já fiz aqui um tapa a orelha desse lado e eu vou estar fazendo outro junto com vocês. Eu fiz aqui, ó. Depois daquelas carreiras de aumento, eu fiz mais oito carreiras. Dando um total aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui, ó, está minha carreira de um aumento, aqui de dois um aumento. A partir daqui, eu fiz carreiras retas. Comecei aqui com o anel mágico, fiz dezesseis pontos altos. Aqui eu fiz dois pontos juntos, aqui um em um aumento e dois em um aumento. E fiz oito carreiras somente de pontos altos em cima de pontos altos. E aí, quando chegou aqui do lado, eu fiz esse tapa a orelha aqui, ó. E aí, eu vou estar fazendo do outro lado da mesma forma. Pra isso, aqui antes de fazer, eu não medi, né? Do jeito que eu tava, eu já fui fazendo, tá? Eu vou medir agora na próxima. No caso, na segunda tapa a orelha. Então, eu vou dividir aqui, bem certinho, ó. Ao meio, aqui eu coloquei quatorze pontos. Quatorze pontos altos. Vou medir aqui, aproximadamente, né? Então, gente, aproximadamente, eu vou estar colocando aqui, né? Que é na direção desse outro ponto. Vou fazer minha laçadinha aqui, ó. E aí, eu venho inserir bem aqui, ó. Aqui onde está o primeiro pontinho. E daqui, eu vou fazer quatorze pontos altos. Vou subir três correntinhas. E aí, eu vou continuar. E aqui, eu vou fazer quatorze pontos altos. Já fiz quatro. Cinco. Seis. Prontinho, gente. Fiz quatorze pontos altos aqui. Lembrando, gente. Eu tô fazendo dessa forma, porque é a forma mais fácil que eu achei pra estar mostrando pra vocês. Mas, se vocês tiverem uma outra forma, né? Façam aí do jeito de vocês. Mas, assim, ó. Fica certinho aqui, ó. E aqui, vai ficar a parte da frente, ó. Tá vendo? Certinho. E aqui, a parte de trás. Então, agora, eu vou continuar, porque a gente vai fazer diminuições pra dar esse efeito aqui. Vou fazer uma correntinha aqui. Vou estar virando o meu trabalho desta forma. Vou dar a laçada. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Fechando somente duas laçadinhas. E vou, novamente, dar a laçada. E vou no próximo. E fecho aqui duas laçadinhas. E fico com três. E fecho as três juntas. Assim, eu fiz uma diminuição aqui. Aqui, eu vou dar a laçada. Vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Aqui, eu vou seguir fazendo pontos altos. Até eu chegar ali, faltando dois pontos pra terminar. Um ponto, dois pontos. Vou... Vou inserir aqui. Vou fechar duas laçadinhas. Vou dar a laçada novamente. Vou vir aqui, ó. Aqui dentro, ó. E dou mais uma laçadinha. Fico com três. E fecho os três juntos. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho desta forma. Dou a laçada. Vou no próximo. Faço a mesma coisa que eu fiz anterior. Fecho dois pontos altos juntos, ó. Fazendo assim, já uma diminuição. E continuo fazendo pontos altos. Chegando aqui, ó. Faltam dois pontos. Um ponto. E esse aqui, ó. Que eu fe... Um ponto. E o segundo ponto, que é esse aqui. Que eu fechei junto. Então, fechou os dois juntos. Fica um ponto só. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar a laçada. Vou fechar dois. Duas laçadinhas. Vou dar a laçada. Vou vir aqui, ó. Vou fechar duas. E depois, eu vou puxar os três juntos. E vou fechar. Vou fazer uma correntinha. Novamente, vou virar o trabalho desta forma. Vou dar a laçada. Vou aqui no próximo. Faço um ponto e não fecho todo. Novamente, dou a laçada. Vou no próximo. Fecho pontos. Dou a laçada somente em duas argolinhas. E agora, eu fecho as três juntos. E continuo aqui fazendo ponto alto. Aqui ficou um, dois. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. E vou fechar agora de novo. Vou fazer aqui agora, gente. Acabou. Porque já falta aqui seis pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, falta só seis pontinhos. Eu vou fazer aqui três correntinhas. Vou virar o meu trabalho desta forma. Vou aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Aqui eu não vou ter diminuições. No próximo, outro ponto alto. E aqui, outro ponto alto. E aqui, outro ponto alto. Fiquei com seis pontos aqui. Que dá a impressão que tá faltando um pontinho, né? Mas é assim mesmo. Aí, agora, gente. Eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui, ó. No primeiro pontinho aqui, na terceira correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fechar. Deixando essa argolinha aqui. Que depois eu vou estar colocando a trancinha. Vamos ver como que ficou aqui? A mesma coisa que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Aí, eu fiz aquela medição que eu mostrei pra vocês. Eu virei, eu dobrei a peça. Eu dobrei a peça pra eu poder achar o meio certinho. Então, ficou aqui, ó. Certinho. A toquinha, a base da toquinha tá pronta. Agora, eu vou arrematar esse fio. Porque eu vou trabalhar com fio preto. Pra fazer o acabamento aqui dessa base. Com fio preto. Eu vou pesar essa basezinha da toca. Pra gente tá vendo quanto que a gente gastou. De grama. Que é muito pouquinho, gente. Eu tô usando aqui novelinho de 40 gramas. Eu usei um pouquinho mais, porque eu já tinha um aberto e abri esse, ó. Ainda sobrou. Então, 43 gramas. É essa base aqui, ó. Ainda vou usar o branco, mas é nas orelhinhas, né? Então, é bem pouquinho também. Então, ó. Então, ó. 43 gramas. É a base aqui da toca. Agora, a gente vai continuar aqui com outro fio. Agora, nós vamos usar o fio preto. Eu vou estar aqui fazendo minha laçadinha inicial. E eu vou pegar aqui pelo lado direito da peça. Aqui nesse primeiro pontinho onde eu fechei aqui. E vou inserir o meu fio preto. E eu vou trabalhar aqui, gente, apenas com ponto baixo. Por toda essa carreira aqui. Onde tinha seis correntinhas. Onde tem aqui seis correntinhas. Eu vou colocar seis pontos baixos, né? Só pra eu contornar aqui. Três, quatro, cinco, seis. E eu vou aproveitando, né? Escondendo esses fios. Aqui, ó. Eu vou colocar um ponto baixo aqui. E vou colocando pontos baixos, gente. Aleatórios. Conforme a sua necessidade. E aí, se você achar que você tem que colocar três. Você coloca três. Então, não tem, assim, uma quantidade certa. Eu botei dois. Vou colocar mais um. Três. Vou aqui no próximo. Coloco mais um. Então, aqui é só você ir colocando pontos baixos. Né? Ó. Eu coloquei três aqui. Aí, eu já pulo aqui. Vou no próximo. Mais três. Três. E já estou chegando. Aqui na parte dos pontos. Né? Dos pontos altos. Ó. Já fiz o meu primeiro ponto aqui em cima do ponto alto. E agora, eu vou seguindo. Fazendo ponto alto. Em cima de ponto alto. E aqui, gente. Eu vou contornando. Todo. Toda essa. Essa borda aqui, ó. Até eu chegar aqui de novo. Prontinho. Já finalizei aqui a base da toca. Agora, a gente vai estar fazendo os detalhes dela. Eu vou estar fazendo as orelhinhas. Aquela partezinha ali do focinho, né? Tem umas manchinhas aqui. E aí, a gente vai estar fazendo juntinho. Primeiro, eu vou estar fazendo a orelhinha. Depois, a gente vai estar fazendo aí o restante das peças. E vamos fazer a trancinha depois. Voltando aqui, gente. Olha, eu já fiz aqui uma orelhinha. E eu vou estar fazendo a outra com vocês. Fiz também já as manchinhas dela. Que o focinho vai ser da mesma forma. Então, é a mesma receita. Então, você vai usar aí o mesmo tamanho pra fazer todas as duas manchinhas que ela tem aqui, ó. Ela tem duas manchinhas aqui e tem um focinhozinho aqui, né? Então, é a mesma receita. Então, eu já fiz, já adiantei aqui. Eu adiantei um olhinho. Que eu vou estar fazendo junto com vocês. E adiantei os dois furinhos, né? Do nariz, né? No caso, dois buraquinhos ali do nariz. A única diferença é que eu fiz esse com cinco pontos baixos. E esse com oito pontos baixos. Mas é a mesma... Da mesma forma. Então, bora lá. Vou iniciar aqui com o meu anel mágico. Dentro aqui desse anel mágico, eu vou colocar oito pontos baixos. Ó, já fiz três correntinhas. Dou a laçada, volto lá dentro. Faço mais um ponto alto. Outro ponto alto. Até eu ficar aqui com oito pontos altos. Fiz meus oito pontos altos. Puxei aqui, né? Esse fiozinho. Vou fechar agora aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha aqui, ó. Vou contar de novo. Porque eu acho que eu botei na segunda. Uma, duas aqui que é a terceira. E aí, vou tá subindo três correntinhas. Vou dar a laçada, vou no mesmo lugar. E faço um ponto alto. Do a laçada, vou no próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. Essa carreirinha vai ficar assim. Dois pontos altos juntos e um separado. Um sozinho, né? Dois pontos altos. Agora, um ponto alto. Dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto. A gente pode tá virando o trabalho assim, ó. Aqui, dois juntos. Eu já vou aqui e fecho aqui, ó. Eu não fecho na terceira, ó. Uma, duas, três. Eu vou aqui no próximo ponto e já fecho com ponto baixíssimo. Então, terminei aqui essa carreira e agora vou fazer correntinha aqui, ó. Três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E aqui agora, gente, não vai ter mais aumento. Vou estar fazendo ponto alto em cima de ponto alto até eu fechar aqui essa carreirinha. Eu vou fazer essa e mais uma e aí vai ficar assim como essa. Vou ficar com uma, duas, três, quatro carreirinhas. Tá? Eu vou finalizar aqui e eu já volto com vocês. Já finalizei aqui, gente, as duas orelhinhas. Vou separar. Agora, nós vamos fazer aqui aquela partezinha do focinho da vaquinha. Que é igualzinho essa aqui que eu comentei com vocês, ó. Só que eu fiz no preto. Só que eu vou estar fazendo no rosinha, até porque é rosinha mesmo e vai dar pra vocês visualizarem. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Assim, ó. E vou fazer aqui oito correntinhas. Eu já conto essa correntinha como uma correntinha, né? Essa laçadinha como uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou dar uma laçada, vou pular esse primeiro, vou vir aqui no segundo e vou fazer meio ponto alto. Vou dar a laçada novamente. Vou no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Novamente, no mesmo lugar, meio ponto alto. Agora, vamos fazer meio ponto alto em cada pontinho aqui. Eu já fiz um, vou fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto. E aqui, ó, eu vou fazer nesse sexto ponto a mesma coisa que eu fiz ali no outro. Vou fazer três pontos meio alto juntos no mesmo lugar. E vou virando aqui e já vou passar pra parte reta. Vou fazer um ponto meio alto, outro ponto meio alto. No caso, tem dois, três, quatro, cinco. E aqui, no meu sexto, eu já fecho com um ponto baixíssimo. Fiquei assim. Vou subir duas correntinhas, vou dar a laçada, vou no mesmo lugar e já faço mais um meio ponto alto. Vou no meu próximo e faço outro meio ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto meio alto. E aqui, no outro, mais dois pontos meio alto. Ficando assim, com seis pontos meio altos aqui. Vou nos próximos aqui, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui, eu vou fazer dois pontos meio alto juntos. No próximo, dois juntos também. E aqui, no último, dois juntos. Ficando assim, com seis pontos aqui. E agora, vou continuar fazendo um ponto para cada ponto. Até eu chegar aqui, novamente. Onde iniciei. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E vai ficando... Vou subir duas correntinhas. E vou fazer aqui outro ponto meio alto. Vou vir aqui no próximo e faço um ponto meio alto. Aqui, eu vou intercalar. Onde tem dois juntos, eu vou fazer dois juntos, né? E aí, no próximo, um. No próximo, dois. Fica assim, lequinho em cima de lequinho, né? E aqui, eu coloco um ponto meio alto. E agora, eu vou seguir, né? Fazendo um ponto meio alto para cada pontinho aqui. Até chegar ali, onde tem dois juntos. Chegando aqui, onde tem os dois juntos, eu vou colocar dois também. No próximo, um. No próximo, dois. No próximo, um. No próximo, dois. E a gente vai repuxando, assim, a peça para ela ir tomando forma. Vou fazer agora ponto meio alto até eu finalizar aqui. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai vendo se tá no tamanho desejado. Deixa eu ver aqui o outro. Essa lã aqui, ela parece um pouquinho mais grossa, né? Mas é a mesma quantidade de carreiras. Então, gente, eu cheguei já aqui no meu tamanho desejado. Que, no caso, eu vou colocar aqui. E aqui, eu tenho as bolinhas que eu fiz, né? Como eu falei pra vocês, essas daqui, eu fiz com cinco pontos baixos. E fechei o anel. Então, aqui, depois eu vou estar costurando. Agora, vamos fazer aqui... É, essezinho aqui, que é um olhinho que a gente coloca aqui, né? Vai ficar muito fofa, né? Esse olhinho, a gente faz assim. Embora esteja com preto, gente, mas eu vou falando aqui e vocês vão acompanhando. Eu vou fazer o meu anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer oito pontos baixos, né? Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E agora, eu fecho esse anelzinho. E aqui, com ponto baixíssimo, ele vai ficar igual a esse. Então, eu fiz dois olhinhos. Eu corto, todos eles eu cortei com um pedacinho a mais, pra que eu possa estar costurando. Prontinho, ó. Todas as peças estão finalizadas aqui. Ó, vai ficar faltando aqui só o lacinho. É opcional o lacinho, mas eu vou estar vendo se eu consigo fazer aqui, ó. Aqui tá o focinhozinho, o buraquinho do nariz. Do focinho, né? Então, agora, nós vamos estar costurando essas peças. Então, eu vou estar posicionando aqui, gente, para estar costurando desta forma, ó. Eu vou estar vendo aqui uma distância, ó, de um para o outro. Então, vai ficar desta forma, ó. Aqui tem uma carreira que tem a segunda, ó. Então, eu vou estar, a partir da segunda, costurando. Vou inserir aqui, ó, com a agulha de tapeceiro mesmo, você costura. Pode ser essa grossa aqui, porque entra com facilidade aqui na lã. Então, gente, ó, vou posicionar aqui, ó, uma carreira, duas carreiras aqui, ó. No meinho aqui, eu vou estar costurando desta forma. Ó, vou posicionar bem assim. E aí, eu vou estar costurando desse jeito. Eu vou pegar, pego aqui embaixo na minha toca e aqui na orelhinha. Venho aqui no próximo pontinho a mesma coisa. Vou no próximo. E vou fazendo assim, ó. Eu vou costurar apenas uma, pra vocês estarem vendo, ó. Já venho aqui, ó. E vou rodando aqui, ó. Vou rodando. E vamos costurando todos os pontinhos. O bom da lã é que ela é bem firme, não precisa de enchimento aqui, que ela vai ficar bem firmezinha. E fica muito linda. Eu faço essas toucas há muitos anos. E vou, né, eu já cheguei aqui onde eu comecei. Vou só dar um nozinho. E aqui, eu coloco pra dentro da lã, ó. Vou pra dentro da toca. Aqui soltou, mas eu posso vir aqui com a agulha, ó, de crochê e fazer meu nozinho aqui dentro. E esconder esse fio entre os pontos. Após você esconder aqui, você já pode cortar sem perigo. E aqui, ó, já ficou uma orelhinha já aqui costurada. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou inserir na minha agulhinha. E vou posicionar aqui, ó, na mesma direção e vou costurar. Gente, já costurei as duas orelhinhas e já coloquei aqui, ó, essa manchinha aqui desse lado. E agora, eu vou estar costurando essa aqui com vocês. Eu posiciono dessa forma, ó, nessa mesma direção. Aqui, ó, na direção da orelhinha. Bem aqui, ó. Tá vendo? E agora, eu vou estar costurando. Pra costurar melhor, eu abro a minha peça assim, ó. E eu vou fazendo essa costurinha desta forma, ó. Uma costurinha simples. Sem apertar muito. Pra gente não tá repuxando a peça. Nem deformando. Pronto. Cheguei aqui, gente. Ó, por dentro fica assim mesmo. Aqui eu já faço um pontinho. E eu vou escondendo esse fio aqui, ó, entre os pontos. Aqui pra dentro. Não precisa ir muito, e agora é só cortar. E olha que gracinha, as duas manchinhas aí já estão prontas. Agora a gente vai costurar aqui, ó, olha só. Da mesma forma, tá? Aqui posicionei. Nesse local aqui mesmo. Ó, aqui mesmo, ó. Aqui tem uma carreirinha, aqui, bem aqui, ó. E agora a gente vai fazendo da mesma forma. Pegando aqui, ó. Deixa eu fazer novamente, que eu vou pegar por baixo pra esse ponto aqui esconder. A gente também vai vendo aí a melhor forma de costurar, tá? Aí, gente, agora nós vamos costurar da mesma forma, né? Nós vamos pegar aqui, eu peguei já por baixo, que eu escondo esse fio. Agora eu pego assim, ó. E vou costurando aqui em volta. Ajeitando bem. Pra não repuxar a peça. A gente vai ajeitando. A gente coloca a mão aqui embaixo, ó. Pra gente não pegá-la do outro lado. Ó. Não fechar as duas partes da touca. Ó. E já tô quase finalizando aqui. A costura. Falta mais um pontinho. E aí, ó. Eu finalizo aqui, ó. É muito fácil. De fazer essas touquinhas. Pronto. Escondi o fio. A gente ajeita. E tá ficando assim. Agora nós vamos costurar... Esses detalhezinhos aqui, ó. Esses menorezinhos aqui. E esse aqui. Que é o olhinho. Eu vou fazer essa costura que é bem simples. E eu já volto com vocês. Prontinho, gente. Olha que linda. Já costurei aqui, ó. Muito simplesinha. Eu cortei aqui, ó. De cada fio. Né? Eu cortei. Eu peguei setenta centímetros. Setenta e cinco, né? Na verdade. Setenta e cinco centímetros. E fiz... Tem quatro fio branco. Quatro fio preto. E quatro fio rosa. E aí, eu já coloquei aqui pra eu dar início à trança, né? Como que eu coloquei? Eu dividi ao meio. Vou ter ponta com ponta aqui. Esse nem tá muito certinho, mas eu vou ajeitar aqui, ó. Coloquei aqui, gente. Pontinha com pontinha, ó. E vou dobrar ao meio. Mais ou menos assim, ó. E agora, a gente vai tá colocando aqui nessa argolinha. Lembra que eu fiz essa argolinha? Pra gente tá fazendo isso. Ó. E agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou passar aqui desta forma. Vou ajeitar aqui. E assim, eu fiz já, ó. As franjinhas pra eu estar colocando a trancinha. Pra eu estar fazendo a trancinha. Vou dividir isso aqui em três. Eu dividi assim, mais ou menos, ó. Porque ele não fica exato a quantidade. Então, eu vou dividir aqui, mais ou menos. E aí, gente, eu vou tá fazendo uma trancinha simples, né? Vou tá ajeitando aqui. E aí, a gente vai fazendo uma trancinha simplesinha. Vou fazer aqui desse lado. E do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Bem simples a trancinha, sem apertar muito. Pronto. Já fiz aqui as duas trancinhas, ó. Fácil, fácil. Dei um nozinho aqui na ponta. E agora, eu vou cortar aqui esse excesso. De um lado. E do outro, pra igualar. Vamos agora fazer o lacinho pra que eu tá colocando aqui. Vamos fazer aqui o nosso lacinho pra estar colocando ali. Vou fazer minha laçadinha inicial. Já conto aqui minha laçadinha como o meu primeiro... Como a minha primeira correntinha. E já vou fazer. Já estou na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Fiz aqui dez correntinhas. Vou fazer mais duas pra fazer no total de doze. E vou agora, gente, voltar aqui fazendo pontos baixos. Vou no próximo um ponto baixo. Na próxima um ponto baixo. Vou fazendo aqui até o finalzinho aqui. Fiquei aqui com onze pontos baixos. Vou subir uma correntinha e vou voltar aqui, ó. Fazendo pontos baixos. Novamente, mais onze pontos baixos aqui. É facinho de fazer esse lacinho, gente. Fiz mais onze pontos baixos. Vou fazer uma correntinha e vou voltar fazendo onze pontos baixos. Eu vou fazer aqui, gente... É, eu já fiz três. Eu vou fazer mais três carreiras iguais. E aí, eu volto com vocês já finalizando a minha... Já fiz aqui, ó. Seis carreirinhas. Já vou finalizar. Agora, eu pego, gente, um pedaço de fio aqui, ó. E dobro ele... Ao meio, né? Pra ele ficar forte. Aqui, gente, eu já coloquei um fio aqui, ó. Eu coloquei ele duplo. Na minha agulha. E agora, eu vou pegar aqui, ó. No meinho aqui, ó. Eu vou dobrar o meio. Eu vou vir aqui. Aí, eu vou fazer dessa forma. Prendi aqui. Vou fazer assim, ó. Até aqui do outro lado. Vou franzir essa peça, né? E agora, eu vou tá dando umas voltinhas aqui, ó. Assim. E ajeitando bem. Pra ficar bem bonitinho o lacinho. Dou mais um pontinho. Agora, eu vou pegar o meu lacinho e vou costurar aqui, ó. A gente pega agora só uma pontinha e fica com a outra aqui. A outra ponta, a gente deixa pra costurar do outro lado, ó. Vamos costurar um lado. Você pode colocar aqui, pode colocar aqui, né? Onde você quiser. E essa linha, e essa lãzinha que eu tô usando, gente, é uma outra sobrinha. É um pouquinho diferente dessa, é um pouquinho mais clara. Ela é até mais fina. Então, eu vou aqui, ó. Já insiro ali. E eu vou costurando aqui, ó. Pra isso aqui ficar bem costuradinho aqui na orelhinha, ó. No pé da orelhinha aqui. Aqui. Aqui, eu venho já aqui na touca, ó. Eu quero que fique bem costuradinho, pra não soltar na hora da lavagem. Agora, eu vou pegar esse outro pedacinho aqui. Vou inserir aqui. Aqui. E vou costurar esse outro lado aqui agora. Aqui não precisa costurar muito, aqui que ela passou um pouquinho. Então, bota... Então, bota mais lá embaixo. Aqui, ó. Tá passando entre os pontos. Tem que ficar bem... Bem costuradinho. E aqui, ó. Eu saio aqui do outro lado. Ó. Eu já dou meu nó aqui, ó. Então, fica bem seguro assim, gente, a peça. Vem aqui, ó. Pra não ficar aparecendo o nó. Escondo... Aqui dentro dos pontos. Se você quiser, você pode colocar uma pérolazinha aqui. É opcional. Então, é bom costurar, porque essa é uma peça para um bebê, né? E aí, gente, está finalizada a minha toquinha. Ela serve pra criança até seis meses. É... A partir de três meses já pode usar. E fica uma fofurinha. Aquece a criança. Olha que gracinha que fica. Deixa eu ver aqui a medida. Vou medir aqui com vocês. A circunferência aqui, ó. Aqui, até aqui, tem vinte e quatro centímetros. De... Na parte mais larga aqui, vinte e quatro centímetros. Podendo ser mais ou menos, né? E aqui, de altura, tem quinze centímetros. Aqui na parte menor, ó. Eu vou medir aqui por trás pra vocês verem. Na parte menor, tem entre dezesseis e dezessete aqui, de largura. E aí, quinze centímetros de altura. Tá? E ficou uma fofura essa toquinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa... Dessa videoaula. Se vocês gostarem, vocês deixem aquele super like aí. Vocês compartilham. Vocês enviam para os amigos. Já tá esfriando aí, gente. Ó, vamos aquecer os bebês, né? Vamos aquecer as criancinhas aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos! E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.